E eu quero informar a esse cidadão chamado Leandro Silva que eu estarei entrando com a representação hoje na Polícia Civil é um ex-político aí que não deixou saudade na cidade e vou pedir que essa página saia do ar Obrigado Dudu pela parte Eu quero agradecer Dudu pela parte quero falar aqui que esse palanque político em cima de categoria dessa cidade já está virando palhaçada porque concordo uma coisa aqui depois a gente vai para a rede social querer ganhar mérito em cima dos outros 13 vereadores e essa questão já está ficando insuportável ontem depois dessa publicação é um ex-político aí que não deixou saudade na cidade pegou uma foto minha, até uma foto bonita cara fiquei bonito naquela foto e fez cara, uma publicação numa página parecendo naquela publicação que eu fui o culpado todinho que a situação é a situação do Uber e eu quero informar a esse cidadão chamado Leandro Silva que eu estarei entrando com a representação hoje na Polícia Civil porque isso aí me colocando contra o pessoal do Uber e contra a população a gente não sabe o que pode acontecer e estarei entrando com a representação na Polícia Civil e vou pedir que essa página saia do ar porque isso aí é a politicagem baixa amigo, quer falar mal de mim? estou no mandato hoje por 4 anos se Deus permitir, ficarei mais? se for da vontade de Deus quer falar de mim? fala, mas não expõe a minha foto porque isso aí é muito feio as pessoas entram lá, as pessoas que não entendem vai comentando as coisas, vai curtindo e vai deixando, você passa na rua corre o risco de uma pessoa dessa que trabalha com Uber que eu estive na reunião, Dudu e ontem, depois desse decreto eu conversei com alguns Uber lá na Japoíba e falei que estaria conversando com os vereadores e ia pedir ao prefeito que revesse alguns pontos desse decreto porque realmente tem umas coisas ali que está difícil entendeu? mas aí, essa política isso é uma política nojenta que deixa a gente com raiva porque você vê sua foto lá na rede social o cara falando um bocado de baboseira um bocado de besteira e pessoas que não entendem o mínimo da situação vai lá e comenta então, eu quero dizer que estarei entrando com a representação na Polícia Civil e estou dizendo aqui quem usar a minha imagem na rede social com coisa que eu não fiz eu estarei entrando com a representação pode ser quem for